Salve rapaziada, o WB aqui trazendo a vocês mais um vídeo, dessa vez esse é a reação analisei de um compilation muito brabo Mas vamos começar essa brincadeira, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal Que todos os dias eu troco 3 vídeos pra vocês, esse é o terceiro vídeo Já trouxe duas batalhas ao meio dia, às 3 horas da tarde, então vejam esses vídeos e deixem o like lá também É muito cansativo fazer 3 vídeos, mas eu não reclamo, porém eu sei que vocês gostam, vocês pedem 3 vídeos Então gente, o que eu peço só é isso, like e inscrições, feixations, tá essa moral Quem puder também se inscreve no meu outro canal, que é o meu canal de som, vou lançar o meu primeiro som aí em breve E também se inscreve no do Ana Rosa, então assim ó, se inscreve em todos, isso aqui não é o bagulho da Twitch Que você só pode dar sub e um bagulho, não, você pode se inscrever em todos, se inscreve em todos, porra, morou? Bora pro vídeo, o vídeo basicamente é provocou o MC e se deu mal Eita porra, 3, 2, 1 Mano, não é, eu sou Thiago Acalho, você sabe que é em baralho, mano Você quer falar que vai, a coisa tá azente, eu só tenho 21, ainda vou rimar pra caralho Aí, vou falar do teu pai, mano, essa batalha tá chatona, tá correndo aqui Aí, teu pai que foi pro baile com perigo, bebe com bichero e fica na mão do inimigo Doe então O teu pai que não paga pensão e acha que é chique, por isso que tu tá na macro do que lá piseira bich Esse cara não perdoa Dizendo bagulho, é louco na viagem Mano, ele é PSG, eu sou PSG, represento quem tem os em passagem, né? Só, sabe, que o bagulho aqui é na malícia Infelizmente, o governo não dá passagem, passagem pro pobre é só o da polícia Só que na verdade, mano, é PSG, você é horroroso Realmente, né, meu mano? Sou pra mim força, graça e glorioso Por isso agora eu mato o pato Achei que iria falar gostoso Achei que iria falar gostoso Você tá brincando É, vou te mandar no bagulho, é louco Sou artilheiro, tá ligado, mano? Eu vi lá da base e vou subir pro topo É, ele é artilheiro da base, por isso agora eu não cometo crime Só que, meu mano, eu sou o Tio Prozic Só a minha perna é comprar o seu time Tio, só a minha perna tá chegando, mano Por isso agora você vai morrer Independente de que você ser bom, você sabe que eu vou matar o de você Só que eu sou de time de quebrada Demora o meu mano, sabe que é na levada A sua perna, comprar o meu time, zagueiro do meu time E te deixar de perna quebrada, mano Que lua é liso, velho Brabíssimo Aí você falou até de vale da sombra da morte Eu tenho fé no peito, então ele vira o vale sombra da sorte Não pode crer, você quer me lamber Eu acho que o cachorro é você Tranquilou, meu mano, que eu não faço rima nem por like Pô, você saiu da alcateia Não lambe minha cara A minha mina tá ali na plateia Amigo do peito Sabe que agora eu te mato agora Não tem problema, eu mato no Fri Vale, Luísa Hoje não é o seu dia aqui Sabe como eu te mato Tanto com lança cruel Quarta-feira Amante, eu sou fiel Eu sei que quando você tromba um lindo calçadão Agora você vai trancar Você não tá pensando que eu tô na retranca Por isso que infelizmente você se incomoda Você se acha chipping rock, mas não tem a mente dele A única semelhança é a cadeira de roda Pode pá, mas sabe o que o freestyle incomoda É que na verdade não é a cadeira de roda É que eu faço a rima verdadeira no meio da roda Você não entendeu que eu fiz a rima assim Mas sabe que você é um vacilão Você tá em GR Você falou que tranca Mas você tranca a rua Fica livre o calçadão Pode ser Mas depende do seu ponto de vista Ou da vista do teu ponto Por isso que eu te mando pro céu Tem dois tipos de MC Os que é Stephen Hawking E os que dominam com o lacet Caralho Que putão Livro É o livro Eita Esplanou Mas toda ideia já foi mandada Tudo já foi dito Então para de chorar seu moleque maldito Se você não tá entendendo Eu te falo agora Que eu vou te chutando daqui até Santo Expedito Você vai tá pensando essa parada Ideia parecida Nossa, agora você tranca Já que eu falei de branquela Tiffany, segura meu fudão Pro seu ataque de pelanca Quem anda com corpo faça fome e além Quem anda com MC aprende a rimar bem Por isso que eu tô fazendo é correria Só garrancho Minha letra é feita A sua é um gancho Fala a boca, rapaz Tô virado de jirai Eu vim lá do mar de monstro SP Não tem praia Temos sim Não na capital Mas temos no estado Você vai se perder Você é o jirai O bem veio te conhecer E aí Você não vai entender Bota a cara Vira as costas Pronto pra correr Tudo bem Eu sou jirai Mas volta no assunto Pra ter resposta da praia Na sua moral Veio à toa Achei o patinho Da Nova Lagoa Cadê a resposta da praia Se eu passar mal Enterrei na areia Pra chegar na sua moral Ligeiro Pradinha ligeiraça Cê quer falar da cerveja Que eu te devo Não é não amigo Eu sempre vou mostrar Que hoje você tem demência Cê comeu no restaurante Da minha coroa E truta Ele levou a minha mãe Para falência Eu mostro pra você Meu mano Que cê não supôs Gordinho Cê parece um leitão Olha a orelha de porco Cê é um baião de dois Demorou 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 Falei o restaurante Da sua mãe E sim caminha Pode chamar de Eric Jaca é um pesadelo Na cozinha Maldito Cê tá me ouvindo Então come a boca Cala boca Que mais tem hoje Tá tranquilo Só que você não tá entendendo nada Que eu vou aqui nessa pegada Ué Cê não é um trap site Encaixa num beat E cheio de travada Sabe que você usou assim não Pode ir pra casa Com esse dois a zero Na sua cara E pode ir pra lá Que chora com a sua frustração Eu sou de cristal Também eu sou do que Tu também sou foqueiro Então pega a visão Quem é de favela E curte o par E eu posso travar Mas minha bloc não O que é que vem a resposta bala Vamos ver Cala aí que ponto bela Cê tá emocionado Cê tá precipitado Olha só o torinheiro Cê falou que ia levar O 2 a 0 Para casa Como é que tá sentindo O cheirinho do terceiro Sabe porque eu vou animando Não vai ter falha Porque que eu saiba Em sua batalha É todo um contexto Que eu saiba Uma rima Não ganha batalha Cê tá ligado Que eu sou sujeito homem Eu tô fazendo O patrão Você vai matar a boca A sua cor que não vale Meu microfone É ela Essa é muito boa Vai vendo nessa fita Que você é mané Solte sua cara esburacada E você é Maia Zé Não sei que levou mais tiro Sua cara ou seu pé É isso mesmo Não é à toa Isso daqui foi troca de tiro Isso daqui é troca de pessoa E aí Caralho Esse Mike Filha da puta Tem que já dizer Que eu faço assim Desculpa Demorou agora A Rimeara Tá chegando o Mike Então vai resolver Tubarão na plateia É É É É É Como eu faço Você é É Então eu sou Feio Agora você é Feio Só que Plasmático Sabe por que eu tô falando Você é Feio ao quadrado Você seria O quarteto Fantástico Tá bom Mas você é Muito feio Fala pra geral De que planeta Você veio Tá bom Sempre Eu sou Deu 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 Eu sou Feio Mas eu Vou Além Por que Que Você quer Saber O endereço Se Você mora Lá Do Cara Essa resposta Ela é Genial Ela é Genial Vai se Fuder Esse bagulho É uma Genialidade Absurda O Renanzinho É zica O Renanzinho É zica Essa batalha Caralho Mano É no tanco Toda vez Que eu vejo Essa porra Essa rima É muito Mano Essa rima Pode parecer Que eu tô forçando Mas ela é De uma genialidade Muito absurda O insight Que ele teve Na hora Agora Muito Boa Da hora Que ele Se sente Bonito Ele se Dá Com Tubarão Tubarão Na plateia Comendo A bolachinha Deu Assim Ó Muito Bom É O que eu tava Falando É Vamos falar Do vídeo Provocou MC Se deu mal Eu achei Que seria Outra ideia Eu achei Que esse vídeo Seria uma coisa Mais de pessoal Assim Sabe Quando provoca O cara Fica bravo Provocações Mais Cômicas Do que eu falo O cômico É muito melhor Do que A treta Ah Mas você falou Que seria Um rima Gastação Não tô falando De gastação Tô falando De quando Você leva As coisas Numa boa Leva As coisas Mais leve Quando é Com o seu Parceiro Você briga Com ele Por exemplo A gente tem Batalha Que é chucra Um zoando o outro Mas a grande Parte das batalhas Que eu faço Com o Hidro Max É mais ideologia E a gente puxa As vezes Uma coisinha Pessoal Outra Mas tudo certo A gente nem aguenta Mais se enfrentar Se eu jogar No Youtube Mano Quer ver Pode até fazer Um teste Guia anônima Tipo aqui Guia anônima Babal Web Versus Snor Max Só aqui Aparecendo Uma Duas Três Só na Norte Tem quatro Só na Norte Tem quatro Vezes Que a gente se enfrentou Aí ó Cinco Seis Sete Oito Nove Mano Só as primeiras Aqui Já foi Dez Onze Cara Só nas primeiras A gente se enfrentou Onze vezes Aqui já apareceu Tem muito mais que isso Então tipo assim Eu e ele Por exemplo Não tem como A gente se provoca Uma hora eu ganho Uma hora ele ganha Por exemplo Eu ganhei a última dele Que eu enfrentei ele na Norte Em compensação Ele tinha ganhado de mim No No duelo do Elipa Tá ligado E na Liberdade E eu também tinha ganhado Na outra Norte dele Então tipo assim É sempre assim Eu ganho ele ganha Eu ganho ele ganha Não acaba essa porra E Por que eu tô falando tudo isso Pra mostrar pra vocês Que o lance de provocar É relativo Tá ligado Às vezes ele me provoca Eu provoco ele Mas a gente responde na rima E fica tudo certo Que nem eu percebi Que foi esse vídeo Eu não gosto Foi errei A pessoa provoca Só que ela provoca Já era uma coisa Mais maldosa Saca Então sei lá Vou dar um exemplo aqui O Krauk e o Guinho Naquela época Hoje em dia já passou Faz tempo Mas vou dar esse exemplo Porque na época Foi a época Primeiro round Primeira vez que eles se enfrentaram Primeira vez não A hypada lá Que deu milhões de views Aí tem a parte 2 Que é a revanche Ali claramente Um tava provocando o outro Pra falar maldade Pra deixar bravo Tá ligado Era pra deixar no ódio Ali era uma outra ideia Tá ligado Uma outra ideia Então existe muita diferença Entre quando a pessoa Tá na maldade Do tá no ódio do outro Quando é uma coisa mais Tranquila Então eu acho que A gente tem que saber Sempre administrar isso E ir pra esse lado Mais cômico Mais leve da parada Porque senão mano A batalha vai começar A virar uma guerra E não é pra ser É justamente pra resolver Os atritos Mas de um jeito Que não fique tão pesado Porque tem gente Que sai da batalha Pior do que entrou Não é pra ser assim Tá ligado Ah você tá falando disso Mas você nunca saiu puto Toda semana Pelo menos eu fico puto Em alguma batalha Não pelo resultado Mas por alguma situação Eu sou um cara Que atrai desgraça É incrível É muito ruim isso Enfim É foda Falando dos vídeos aqui Esse primeiro aqui Dos caras aqui Tá muito chato Vou falar do teu pai Provocou Mas MT como? 1,40m de ódio Soltou a braba A gente tem croissão E que lua também Um provocou O outro Os dois mandaram muito Que lua mandou Uma resposta muito foda Teve nem como A do jump aqui Ele levantou Mas na verdade Ele provocou Aí o cara provocou De volta E ele dá aquela Finalizations Não teve como não Essa do guri Com o kairos Aqui foi monstro Porque o guri Mandou uma rima E o kairos Pô você tá pegando A rima dos outros A rima do jogo Já mandou Chamou ele de decorado Caralho Você tava Botou um ataque De pelanca Aí ele juntou O lance da referência Que ele tinha falado Das branquelas Com o lance De ele ter ficado Tipo Pô você me provocou Você vai tomar Tá ligado? Com a rima do ataque Da pelanca Então foi muito criativo O guri realmente É fora da caixinha Também Acho muito criativo As ideias do guri Depois a gente Dessa mano Podem ver Mano Podem ver Vejam todas as batalhas Do Mota Que alguém zoe ele De gordo Ele sabe sair Da situação Claro Às vezes ele perde Mas ele nunca Vai repetir uma rima Podem ver Ele não repete Esse filho da mãe Ele é muito criativo Tá vendo que ele tá Querendo parar de rimar Não vai parar não Vou trocar uma ideia Depois quando eu ver Ele pessoalmente Não pare de rimar Seu filho da puta Eu amo você O Mota é um cara Que eu gosto muito Brabo demais Pessoa muito foda Mas aí tá ligado O peixe que estumultou A área do Mota O Mota já veio com Pumba Ele era na época Ali do pesadelo Na cozinha ainda Você é a vergonha Da professora Cale a boca Eu não quero mais Te ver hoje Cala sua boca Desliga o freezer A noite Desliga o freezer A noite Vamos ver Como é que tem aqui Ah essa aqui A do IDK Com o Lucasinho O Lucasinho pediu né mano Porque tipo assim Claro Foi um jogo de cintura Ele meteu uma punch Lá e falou Ah tá sentindo o gostinho No terceiro Aí o IDK já veio no gancho Não 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 vai dar terceiro E aí já começou Aí sobe o lock Não vale Meu microfone Já era Provocou Tomou Né Chegou como é que teve aqui Ah e a do brinquedo Com ele assim Cara essa aqui Ela é boa Porque os dois Ficam se zoando Os dois ficam se chamando De feio Só que quem provocou Foi o brinquedo Ele que começou Tomou toando Tá ligado Porque tipo assim O microfone Eles estavam rimando sério Aí o microfone Tava uma merda Caraca Mike filho da puta Aí ele Tá xingando o Mike Vai se resolver com o cara Ele provocou Ele que começou a zoar Aí o Renanzinho Foi na bala Como é que é andar Com o brinquedo Pra ele se sentir mais bonito Tá ligado Beleza Ele começou a zoeira Eu te falo de feio Mas quem começou a zoeira Foi o brinquedo E aí o bagulho Foi indo embora ali O brinquedo O Renanzinho Já tava dando uma acalmada O brinquedo Ficou todo Você é muito feio Fala pra ele Eu acho que preta Você é feio Aí mano Essa resposta do Renanzinho Ela é perfeita Ela é perfeita Fala o que não Mas ela é perfeita Eu sou feio Mas eu vou além Por que você quer saber O endereço Se você mora lá também Mano Isso é um raciocínio Gente Que vocês não tem Mano É muito bem trabalhado Esse raciocínio Quem MC Entende o que eu tô falando Puta raciocínio rápido Muito foda Enfim E você O que você acha Você gosta dessas batalhas Que o cara provoca E se fode O que você acha Você acha interessante Eu acho interessante Quando não fica uma coisa Um clima ruim Quando não fica uma coisa Amistosa Eu acho legal Enfim Terceiro vídeo do dia Tô muito cansado já Porque minha rotina Voltou ao normal Tô tendo aula da facul Indo em batalha Fazendo exercício físico Trampando O bagulho tá louco O bagulho tá louco Tô sem espaço nenhum De tempo durante o dia E o problema não é esse Rotina a gente não reclama A gente só aceita O problema é o calor Isso é o reclamo E tá ligado gente Não dá pra deixar A janela aberta Porque quem é Do canal das antigas Sabe que o Peter Parker Gosta de dar uma tumultuada Se eu deixar a janela aberta Ver um barulho de moto Um caminhão Com a janela fechada Já ver um barulho da desgraça Com a janela aberta Vocês não estão entendendo Primeiro detalhe é esse Segundo detalhe No calor Não dá pra deixar aberto Por um outro motivo Insetos entram Eu odeio insetos Mas o problema não é nem inseto É mais barulho Segundo problema Se eu ligar o ventilador Beleza Eu fico no clima gostosinho Só que aí vem dois problemas Problema número um O barulho do ventilador Vai ficar uma merda o vídeo E o problema número dois Eu vou começar a espirrar Que mesmo que eu não esteja doente Qualquer vento na minha cara Eu começo a espirrar Porque eu sou Sou um fudido né E aí o problema número três Eu não tenho como Ter um ar-condicionado Porque a conta de luz É muito alta né O problema não é nem o ar-condicionado Eu não junto uma grana Por um tempo Com o ar-condicionado O problema é a conta de luz Que o ar-condicionado É a gerada Então Resumindo Me fudi Tem que sofrer no calor mesmo Foda-se Por que eu tô falando tudo isso Só por um motivo Deixa o like E se inscreve Porque eu tô disposto A passar um calor da desgraça Por vocês Pra vocês terem uma noção Eu tô nudo a cintura pra baixo Não estou não Isso aí é só pra você imaginar E ficar na merda Tô de short aqui Não vai dar pra ver né Calma aí Aqui ó Olha o meu short aqui Tá vendo Não tô nu não família Sei que é o sonho de todos vocês Mas Não tô não Enfim Já tá indo pra um lado Muito negativo esse vídeo Vou embora Adeus Me sigam no Instagram Bruno Baweb Tamo junto Satisfação E é nóis